Vamos retornar agora com o Furlan, fala de um dos suspeitos de participar de um crime de furto, há uma ótica de luxo lá em Joinville, né, o Furlan, e agora foi preso no momento que ele estaria na atividade de motorista de aplicativo. Agora é claro que ele não cometeu essa ação toda sozinha, né, o Matheus? Ô Zanotto, deixa eu explicar pra você uma história, olha só, quatro suspeitos, tá? Quatro suspeitos, eles invadiram a ótica durante a madrugada, levaram, segundo a proprietária, que é de Florianópolis, e que abriu uma filial aqui em Joinville, mais de um milhão de reais em materiais. São produtos de grife, são materiais assim, muito diferenciados, que ela tem, e razão pela qual, ô Zanotto, o prejuízo é muito grande. O que acontece, então? Deu início uma investigação bastante complexa por parte da polícia, descobriu um a um os participantes, três foram presos, e um deles, que você acabou de citar, ele estava dentro do carro, transportando uma mulher, fazendo o trabalho, né, de motorista de aplicativo. No momento em que a polícia fecha a Avenida Getúlio Vargas, aqui em Joinville, os policiais param o carro, entram na frente, uma viatura também faz essa função de bloquear a pista, ele se assusta, pega o telefone celular dele e começa a quebrar, começa a bater no câmbio, no freio de mão, para tentar destruir o celular. Mas a polícia científica, muito competente, possui profissionais de muita qualidade técnica, já conseguiram extrair algum conteúdo desse aparelho. Claro que isso ainda está em investigação, e por isso ainda não foi divulgado, mas a DIC aqui de Joinville, a delegacia que está à frente de toda essa investigação, explicou com riqueza de detalhes como é que tudo tem acontecido. Eu conversei com o delegado Murilo Batalha, conversei com a Tânia Arada, que são os profissionais muito competentes que estão à frente dessas investigações, o delegado Gatas Neto também, que trabalha na DIC aqui de Joinville, o pessoal está muito empenhado em trabalhar para poder diminuir cada vez mais o tempo de resposta, porque o crime aconteceu no final de semana, e a primeira prisão já aconteceu na terça-feira. Ontem, quarta-feira, a gente trouxe o desenrolado dessa história, e hoje mais uma prisão, inclusive eu quero mostrar para vocês aí um trecho de como foi essa conversa com a autoridade policial, veja só. Durante as diligências investigativas, nós conseguimos identificar os automóveis utilizados pelos criminosos, e considerando a grande periculosidade de um deles, que inclusive já possuía histórico de fuga do presídio, optamos por realizar a abordagem de maneira cirúrgica, no momento em que ele estivesse com o veículo em baixa velocidade na via pública. Para isso, separamos duas equipes policiais, uma delas já desembarcada na via pública e outra numa viatura caracterizada, no momento em que realizamos o seco ao automóvel, o indivíduo não acatou as ordens policiais, trancou-se dentro do veículo e resistia às ordens dos policiais, tanto é que foi necessário a utilização de força física para ingressar no automóvel e efetivamente conter. A operação foi exitosa, nós conseguimos efetuar a prisão dele sem colocar em risco a sociedade e proceder à apreensão dos bens que eram necessários. Obrigado, Matheus Furlan. E com as informações desse caso, então, do furto à ótica lá em Joinville e na entrevista que nós acabamos ver do delegado responsável pela investigação.